Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Fala pra mim, você quem é? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos pessoal, hoje contemos o seguinte, mês de maio. Novidade para o mês de maio. O que vai acontecer na sua vida no mês de maio, tá? Então você traz a sua energia pra cá, para que possamos descobrir o que vai acontecer na sua vida amorosa no mês de maio, tá bom? Mês de maio por um amor pra você, tá bom? Opção 1, Obalu Ae. Opção 2, Ogum. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Xangoa. O tema é mês de maio no amor. Opção 1, é pra quem já teve relacionamento, não, não, é geral agora, não tem relacionamento não. Amor pro mês de maio, tá? Vamos lá. Lembrando a vocês, pra ter uma consulta só com a sua energia, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, ok? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero saber, cadê o pessoal de Friburgo? Cadê o pessoal de Pernambuco? Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? O pessoal de São Paulo? É, todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente. Pessoal, vou embaralhar aqui a opção número 1, tá? Obalu Aê. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Faça a sua escolha. 1, Obalu Aê. 2, Pai Ogum. 3, Orixá Exu. 4, Pai Xangô. Tá bom? Vamos pra quem escolheu a opção 1 do Sr. Obalu Aê. Sua vida amorosa no mês de maio. É, gente. O que vai acontecer no mês de maio na sua vida amorosa? Mentaliza aí. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sinal, compartilhe o vídeo. Pessoal, quando você compartilha o vídeo, você tá ajudando outras pessoas, tá? É uma corrente. À medida que você ajuda o próximo, volta pra você. Entendeu? É simples assim. Você, quando ajuda, é ajudado. Bota isso na sua mente. Tenha essa educação na sua mente e você vai ver. Faz um teste. Se não der certo, eu muro de nome. Vamos lá? Opção 1. Obalu Aê. Salve o Sr. Obalu Aê. Mês de maio. É pra qualquer pessoa essa opção número 1, tá, gente? Nasceu mês de maio. Na área amorosa. Na área do coração. Que é a área que mais dói, né, pessoal? A área que mais dói. Bom, vamos ver aqui pra quem escolheu a opção 1 do Sr. Obalu Aê. Mês de maio no amor pra você. Esse é o canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Eu estou com meu nariz entupido. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção 1 do nosso querido Obalu Aê, tá? Presta atenção. Aqui, muitas pessoas estão no relacionamento escondido, tá? Presta atenção. Pra quem está no relacionamento escondido aqui, essa pessoa gosta de você, sim. Pensa em você, tá? Mas eu vejo que essa pessoa aqui, preste bem atenção, essa pessoa aqui, ela vai realmente ficar com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem desejo por você. Eu vejo você tendo vitórias, tá? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que gosta de você. Ela está determinada, ela está com coragem. Coragem, tá? De tomar uma iniciativa em relação a você. O que é oculto não vai ficar escondido por muito tempo. Por que que eu falo isso? Essa pessoa tem medo de te perder. E por isso ela vai agir. Ela sabe que tem que fazer uma escolha, tem que equilibrar uma situação aí pra poder ficar com você. Por quê? Muitos aqui que escolheram essa opção estão se sentindo meio abandonada, entendeu? E preste bem atenção. Você deve ter encostado essa pessoa na parede, deve ter exigido alguma coisa pra essa pessoa tomar algum tipo de decisão. e vejo que depois dessa conversa essa pessoa vai sim tomar uma decisão, tá? Eu vejo ela com muita disposição pra tomar essa decisão. Ela está muito convicta. E essa decisão vai trazer uma transformação na sua vida no mês de maio, tá? Vejo aqui você com muita paixão tendo que fazer uma escolha. Por que uma escolha? Na sua vida tem essa pessoa que eu te falei aqui, que pode ter alguém, por isso que é uma coisa oculta, e tem uma nova pessoa também chegando nos seus caminhos. Por que uma nova pessoa? Está vindo uma pessoa realmente pra te valorizar da forma que você quer. Essa pessoa aqui, nova, que está entrando no seu caminho, é uma pessoa que... Desculpa, balançou aqui. É uma pessoa que você vai conhecer do nada, tá? No lugar onde você vai estar em comum com essa pessoa, e eu vejo que essa pessoa vem como um relacionamento de outras vidas. que você vai se encantar com essa pessoa, e ela vai se encantar com você de uma maneira que você nunca sentiu nada por ninguém. Por isso que eu falo que você vai ter que fazer uma escolha entre você e essa outra pessoa aqui. Entre as duas pessoas, tá? Vejo aqui você tendo sucesso. De qualquer maneira, em maio, você vai ter sucesso na sua área amorosa. Vem uma transformação. Muitas pessoas aqui estavam sozinhas, e vai ter uma movimentação muito favorável na sua vida amorosa, tá? Eu vejo você evoluindo. Sendo que você vai ter que fazer uma escolha muito forte na sua área amorosa. Duas situações aí. Aqui eu vejo você iniciando o relacionamento, você realmente tendo uma aliança com uma pessoa, você muito apaixonada, eu vejo você sendo retribuída na área amorosa, e eu vejo uma grande oportunidade na área amorosa que vai ser um compromisso, que vai trazer um sucesso para a sua vida total. Lembrando, uma pessoa oculta, uma pessoa que você já fica com ela, essa pessoa tem alguém. Para a maioria das energias, tá, pessoal? E uma pessoa nova. Para quem não fica com ninguém que é casado, uma pessoa do seu passado, que você tem envolvimento, tá? Você vai ter que fazer uma escolha entre ela e uma pessoa nova, tá bom? Essa foi a energia da opção número 1 do Sr. Ubaloê. Independente disso, o mês de maio para você vai ser um mês muito bom. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta só com a sua energia. Participe da nossa promoção. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom? Em especialidade na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Na promoção de 5 perguntas, eu respondo a pergunta via áudio, tá? No mesmo dia. Quero mandar alô, pessoal, lá de Cuiabá, Curitiba, Paraná, Belém do Pará, Ceará, Recife, Manaus, Amazonas, Maranhão, Roraima. Todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente. Piauí, né, pessoal? Muito obrigado. Opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal. Salve, Pai Ogum. O que vem na sua vida amorosa no mês de maio? Mentaliza aí, por favor. O que vem na sua vida amorosa no mês de maio? Vamos lá, gente. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas, hein? Compartilha esse vídeo, eu vou acompanhar. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas. Via gravação de WhatsApp. Opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver aqui a opção 2 do nosso querido Pai Ogum. Já deixou seu like no vídeo? Já ativou o sininho? Esse é o canal Enigma do Oriente. Segue o nosso Instagram lá, hein, pessoal? Enigma do Oriente. Para quem escolheu a opção 2, do nosso querido Pai Ogum. Como vai ser sua vida amorosa no mês de maio? Área amorosa para o mês de maio. Opa, faltou uma carta. Mentalizaram, pessoal? Trouxeram a energia dessa pessoa para cá? Fechou seus olhos? Pensou na pessoa? Então, bora lá? Ai, ai. Vamos ver aqui, então, gente. Vamos ver aqui. Pessoal, vou falar uma coisa aqui para você no mês de maio. Ei, ei. Presta atenção aqui que eu vou falar. Só um minutinho. Deixa eu acabar de virar as cartas aqui. Iniciamos a tiragem com duas cartas as. Todas as cartas do Laip... Do Laip, não. Todas as cartas as no tarot significa inícios, tá? Ou reinícios. Ou seja, presta atenção. A primeira carta é o as de copas. Então, aqui. A maioria das pessoas que escolheram a opção 2, do nosso querido Pai Ogum, vão ter um início de um relacionamento ou uma reconciliação, reinício. Isso é certo. Então, no seu mês de maio, você vai estar celebrando uma relação amorosa. Eu vejo o começo de uma nova relação, ou uma relação antiga começando, recomeçando. Eu vejo aqui. Prosperidade na área do amor para você. Notícias boas chegando. Envolvimento e um amor verdadeiro. Para algumas pessoas, é o início de uma amizade aonde vai virar amor, tá, gente? E é um amor que vem com segurança. Vem um amor que vem com muito desejo. Uma relação muito sólida, tá? Eu vejo aqui manifestação do lado amoroso. Ou seja, muitas vitórias, um relacionamento sério, um momento muito positivo na sua vida. Eu vejo possibilidade de algo muito novo, que vai fazer um bem para você, total, gente. Eu vejo uma movimentação. Eu vejo você colocando seus planos em práticas. Seus desejos sendo realizados no mês de março. Planejamento que você tinha na sua mente, tem na sua mente, sendo realizado aqui, tá? Eu vejo um momento até... Olha, eu vou abrir mão. Era para falar só de amor, mas na área financeira também vai melhorar muito, tá? Início de trabalho, início de oportunidade. Tudo se equilibrando na área financeira também. Parabéns aí. Eu vejo aqui que a espiritualidade está muito do seu lado. Muitas pessoas aqui que fizeram algum tipo de trabalho, algum tipo de feitiço para a área amorosa, vão ter resposta, tá? Eu vejo aqui a área espiritual te ajudando muito na área amorosa, equilibrando. Muitas pessoas fizeram um trabalho aqui, fizeram um feitiço para ter um reinício com uma pessoa ou para conhecer uma pessoa nova. Muitas pessoas fizeram um trabalho aqui porque estavam tristes, estavam largadas, estavam chorando muito. Fizeram algum tipo de feitiço na área amorosa que a espiritualidade aceitou e vai trazer. E vai trazer essa pessoa para a sua vida, sendo uma pessoa do passado ou uma pessoa nova, tá? Essa pessoa vem, só que a espiritualidade manda te falar o seguinte. Você pediu uma pessoa ou pediu uma determinada pessoa do passado? Está pedindo aqui para você ter sabedoria, tratar essa pessoa bem, tá? Para você ser uma pessoa honesta. Se você for desonesto com essa pessoa, a espiritualidade vai te cobrar. Entenda bem. Seus caminhos estão todos abertos para a área amorosa. Eu vejo você tendo êxito, tendo felicidade. Eu vejo aqui... Presta atenção. Uma movimentação muito favorável para você, tá? Eu vejo aqui você conseguindo o que você pediu a espiritualidade. Na carta da justiça que saiu aqui, gente, eu posso te falar o seguinte. Vem alguém para se relacionar com você, é uma pessoa que você já teve uma energia. Você vai sentir uma energia que você nunca sentiu, tá? Tanto uma pessoa nova ou uma pessoa velha. É alguém que você já teve alguma coisa em outras vidas, tá? Eu vejo aqui. Por isso que a espiritualidade está falando. Seja honesta, seja verdadeira com essa pessoa. Não vacila com essa pessoa, senão você vai ser cobrado. Que essa pessoa também sofreu muito, como você. É uma pessoa honesta que está vindo para a sua vida, que vai te valorizar, vai equilibrar a sua vida. Veja aqui que é uma pessoa que passou por sofrimento também, assim como você. O destino, o universo está trazendo uma pessoa para você que passou a mesma coisa que você passou para você dar valor a ela. E vice-versa. Por quê? Vocês vão crescer junto. Por isso que vai dar tão certo. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, assim como você, tá? E agora vocês vão se encontrar porque você fez o pedido e você vai ser atendido. Seus caminhos estão abertos no amor para felicidade, transformação. Eu vejo um grande momento aí na sua vida. Não precisa ter medo. Só pede para você esquecer toda energia ruim. Tudo que passou. Apaga na sua memória que você vai vivenciar agora o melhor da sua vida esse ano, tá? Mês de maio vai ser um mês maravilhoso para você. Depois volta aqui, coloque nos comentários aí, por favor. Tá bom? É sempre bom ter um feedback aí. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Participe da nossa promoção. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Um valor que você pode pagar, para você não ficar com dúvida de nada. Quero mandar alô para o pessoal. Da onde? Da onde? Da onde? Campinas, Presidente Prudente, Santos, Litoral, pessoal do Morumbi, pessoal da Consolação, é esse? Consolação, Jundiaí, interior de São Paulo, interior de Salvador, interior do Maranhão, todo mundo ligado aqui no Rio de Janeiro, ligado no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, pessoal. Quem está gostando, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Opção 3, Orixá Exu, gente. Mês de Maio no amor para você. Sua vida amorosa no mês de Maio. Mentaliza, traz a sua energia para cá, tá? E vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa no mês de Maio. Desculpa, pessoal, meu nariz está muito entupido, eu estou fazendo aqui porque eu tenho muito respeito por vocês, senão... Bom, por isso que eu peço pelo menos o like de vocês, entendeu? Vamos na opção 3, Orixá Exu. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para cá, para que possamos realmente saber o que vai acontecer na sua vida no mês de Maio, na área amorosa. Esse é o canal da Coruja, Enigma do Oriente. Quem está gostando da tiragem, agradeça aí, Orixá Exu, gente. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número 3, Orixá Exu. O que vem na sua vida no mês de Maio? Bom, eu vejo aqui, para muitas pessoas que escolheram a opção 3, são pessoas que querem uma reconciliação com alguém. Então vem o recomeço, tá? Vem de momento de colheita, e aqui fala que você está no caminho certo. O seu empenho está prestes a te dar retorno, tá? Você trabalhou duro, você vem fazendo orações, rezas, essa pessoa volta para a sua vida. Pronto. É isso que eu tenho para te falar. Se a pessoa volta, vai voltar como uma amizade, depois vai virar um relacionamento de novo na sua vida. Vejo aqui, vocês vão conversar, vão ter uma conversa franca, e aí sim vocês vão se envolver. Vai ser uma coisa lenta, não vai ser uma coisa rápida, porém, você vai conseguir sim o seu objetivo. Essa pessoa se afastou de você pela mente, tá? Vocês estão distanciados pela mente, mas ela vai voltar para você, tá? Eu vejo ela fazendo algum tipo de viagem para te ver ou te convidando para fazer alguma viagem para vocês poderem conversar. Eu vejo uma transição positiva aonde essa pessoa vai deixar entrar o positivo na vida dela e com isso vai permitir que vocês possam ter essa conversa. Depois dessa conversa, vocês vão ter realmente uma renovação, pensamentos, vocês vão realmente conversar e com isso vocês vão ter sucesso. Depois dessa conversa, vocês vão encolher frutos dessa conversa em relação a essa pessoa. A justiça sendo feita na sua vida, tá? Vejo aqui você equilibrando essa relação de novo, vejo que você realmente tem uma relação muito forte com essa pessoa e daí eu vejo ela se decidindo e vocês ficando junto novamente. Essa pessoa aqui, gente, ela vai trazer uma grande mudança para a sua vida, ela vai aproveitar a sua oportunidade e vai deixar o passado para trás. Faça o mesmo para você dar certo com essa pessoa. O mês de maio você vai conseguir a pessoa que tanto você queria. O mês de maio vai ser o mês onde você vai estar vibrando felicidade. Eu vejo você realmente tendo a ajuda da espiritualidade aonde você vai conseguir equilibrar as coisas, vai tomar a decisão certa para você vivenciar esse relacionamento que você tanto quer. Que provavelmente tem alguma coisa da Carmen. São duas cartas aqui e vocês têm uma ligação muito forte. Por isso que você não conseguiu seguir a sua vida adiante nem essa pessoa. Vocês vão reviver de novo essa relação de vocês aí porque tem muito sentimento entre vocês. Sabe, se essa pessoa está se libertando de alguma situação para poder ficar livre para você e vai aproveitar essa nova oportunidade e vai viver o agora com você. Vejo aqui que essa pessoa está triste, mas ela vai realmente mudar essa tristeza porque ela está muito otimista com essa conversa que vai ter com você. Para você que não é um amor do passado, vejo aqui uma nova pessoa chegando no seu caminho porque você está pedindo, está rezando, você tem pedido as auxílias e a espiritualidade e você vai conseguir sim uma nova pessoa na sua vida vejo movimentações favoráveis para isso, você conseguindo, você sendo feliz nesse mês de maio, você realmente conseguindo equilibrar sua vida, você tendo uma transformação, pessoas te olhando, pessoas te notando, vejo você querendo se arrumar mais, você querendo ficar mais bonita ou mais bonita e com isso você atraindo, equilibrando a energia e atraindo novos olhares, novas pessoas no seu caminho. Vejo que você realmente tendo novas oportunidades, muita gente de butuco em você aí, preste atenção que vai ser um mês onde a sua vida vai sofrer uma transformação positiva. Eu vejo aqui também, através dessa carta, você superando os obstáculos e você equilibrando a sua vida e com isso chegando pessoas para ter um reconciliamento com você, reconciliamento não, desculpa, para ter uma para ter uma renovação na sua vida. Está muito entupendo o meu nariz, gente. E vejo aqui a espiritualidade fazendo você renascer de novo, entendeu? Você se libertando do seu passado, você deixando tudo para trás, você vivendo agora e com isso você atraindo as coisas boas para a sua vida. e vejo aqui a sua tristeza indo embora porque você decidiu acordar para viver. Muito positivo a opção 2 do nosso querido Orixá Exu. Bom, gente, lembrando, não combinou com a sua energia porque é uma tiragem para várias energias, né? Se você achar que não combina com você, faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 4 Nosso querido Pai Xangô Orixá da Justiça. Que a justiça seja feita na sua vida hoje, né? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Lembrando a vocês, hein? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, qualquer tipo de trabalho. Canal Enigma do Oriente Eu Sou Igor Silva. Caô cabeceleiro, caô meu Pai Xangô. Que Pai Xangô faça justiça em todo mundo que está vendo esse vídeo, na vida de todo mundo. que abra os caminhos. Que Pai Xangô abençoe todo mundo que estiver deixando nos comentários. Deixe o seu nome aí no comentário para Pai Xangô trazer justiça na sua vida, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que vem na área amorosa no mês de maio para você. Salve Pai Xangô. Mentaliza aí a sua vida. Como tem macubeiro nesse canal. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Pai Xangô, o que vem na sua vida amorosa no mês de maio? Vem comunicações, vem celebrações. Vai ser um momento que você vai ficar muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Eu vejo aqui pessoas te procurando aí, uma pessoa do seu passado te procurando, se comunicando, tá? Falando de sentimentos, trazendo uma notícia que você vai ficar muito feliz. E vejo total chance de você, essa pessoa, viver um relacionamento, tá? Veja aqui essa pessoa se atirando na sua vida, querendo renovar tudo, querendo ter você na vida dela. Essa pessoa que tem muito amor por você, essa pessoa vai ressurgir na sua vida trazendo estabilidade, trazendo uma harmonia e trazendo uma mensagem muito positiva. Vocês vão ter um relacionamento novamente com alguém do passado no mês de maio, essa pessoa começa a se reaproximar. É um reencontro. 10 de Copa fala de final feliz no amor. Você tendo muita felicidade no mês de maio. Quem acredita aí, dá um amém para o Pai Xangô aí, que meu Deus do céu, Saravá. Vejo aqui você vivenciando no mês de maio tudo o que você pediu é espiritualidade, trazendo isso para você no mês de maio. Uma pessoa com muito sentimento vindo para a sua vida, pessoa do passado, é uma pessoa que ela se arrepende por ter saído dos teus caminhos, por isso que ela está voltando. Eu vejo aqui ela estudando a oportunidade de ter um relacionamento com você e trabalhando para superar qualquer obstáculo que separe você dela. Essa pessoa hoje tem muito tesão por você, quer te conquistar novamente e vai está tudo favorecendo que mês de maio essa pessoa se jogue nos seus caminhos de novo. Duas cartas de cavaleiros, copas e cavaleiro de espada. O cavaleiro de espada fala que essa pessoa vai vir se comunicar com você, que ela te vigia, ela vai te procurar para conversar. Que delícia, que gostoso. Para você que não tem uma pessoa do passado, não quer uma pessoa do passado, eu não esqueci de você. Vamos agora fazer leitura para quem não é alguém do passado. o mês de maio traz para você uma nova oportunidade no amor, tá? Eu vejo você encontrando a pessoa que você vai amar no mês de maio. Eu vejo aqui, preste atenção, na área amorosa no mês de maio. você conhecendo alguém que vai se apaixonar por você. Eu vejo aqui uma notícia fresquinha chegando, você se envolvendo com uma pessoa, você chamando a atenção dessa pessoa e essa pessoa realmente se permitindo se envolver com você, tá? Alguém novo nos seus caminhos, tá? E você vai ser feliz com essa pessoa. Uma pessoa que você vai estar conhecendo no mês de maio. A espiritualidade está trazendo isso para você também, que você tanto pediu, né? Vejo aqui, essa pessoa acabou de se separar de alguém, tá? Teve uma decepção, ela está se separando também. E ela vem para a sua vida. Ela vem trazendo para você uma estabilidade, um equilíbrio. Por quê? É uma pessoa que passou tudo o que você passou. Por isso que ela vai te valorizar. Aqui está muito forte isso, gente. Uma pessoa que vai ter um tesão por você, mas você vai pensar que é só sexo. Não é. a pessoa vai ter um tesão muito gostoso. E depois dessa atração física, depois desse momento aí, essa pessoa se envolvendo com você, conversando, se permitindo se envolver. Mais e mais e mais. Muito gostosa essa tiragem número 4. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quem gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.